E aí galera, tudo bem? Claro, eu estava aqui procurando um tema para fazer um vídeo interessante. Surgiu esse tema, mas daí eu pensei, caramba, quem é que pode querer atrair morcegos? É isso mesmo, atrair morcegos para sua casa, para o seu jardim. Por que seria interessante atrair morcegos? Bom, em primeiro lugar, existem morcegos que fazem um importante papel de polinização. Em segundo lugar, existem morcegos insetíferos. Cara, eles são capazes de comer até mil pernilongos numa só noite. E é legal, porque além de comer pernilongos, eles podem comer outras pragas. Então, tipo, eles conseguem fazer aquela limpeza do jardim e tirar ali pragas que possam estar prejudicando as plantas. Tá, legal, e aí, como é que eu faço para atrair morcegos então? Bom, uma boa coisa é pensar que os morcegos são notívoros. A gente quase não consegue ver morcegos durante o dia. Então, se você colocar flores que desabrocham, que abrem, principalmente à noite, como, por exemplo, a dama da noite, eles vão ser atraídos pelo cheiro dessas plantas. E, obviamente, se essas plantas, de alguma forma, atraem insetos também, elas vão trazer os morcegos insetíferos que procuram esses insetos à noite. E aí você vai ficar livre deles. Então, são aí dois motivos para você atrair morcegos. Um, carilho de insetos que te perturbam à noite. E dois, polinizar suas plantas. Interessante e legal, né? Aposto que você nunca pensou em atrair morcegos, poderia ser tão legal. Essa curiosidade é a que eu tinha para dizer para vocês hoje. Valeu e até o próximo vídeo.